Carnaval 1995 Sambistas de São Paulo A passarela de vocês Arrepia rapaziada Alô família verde e rosa Vamos embora Dona Guga Me leva amor Me leva ia ia Que eu vou, olha que eu vou Oh, 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 oh Num sonho verde e rosa Sim senhor Me leva amor Me leva amor Me leva ia ia Que eu vou, olha que eu vou Oh, 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 oh Num sonho verde e rosa Sim senhor A porta dourada se abriu E o sambista surgiu Com seus passos lentos Comissão de frente lhe sorriu Eternazando o doce momento Viu a linda frase e a calçada A folhagem bronceada Ao sabor do vento E eu vou, ah, eu vou No xingado da mulata Eu vou cantando amor Ah, eu vou No xingado da mulata Eu vou cantando amor Oi, bate palma Bate surdo Bate coração Oi, gira um ala Gira o tempo Gira a vida Cavala lá do trás A corte do meu pavilhão Que que eu sou, hein? Olha, eu sou o morro Na avenida O padeiro Oi, bate palma Bate surdo Bate coração Oi, gira um ala Gira o tempo Fugir a vida Cavala lá do trás A corte do meu pavilhão Olha, eu sou o morro Na avenida Baiana, baiana Baiana boa Se roda a saia Tem crianças a cantar O sanguísta O sanguísta Sob e à toa O arco-íris Faça o povo delirar Surgem da negrade Os baluades Da tradição Seu desenho Inocência O pé rachado Mensagem de esperança União A corte do meu pavilhão A corte do meu pavilhão Seu desenho Inocência O pé rachado Mensagem de esperança E união É saudade É saudade É saudade É saudade O som daquele banjo Faz chorar Liberdade Meu canto verde rosa Está no ar Me leva, amor Me leva, amor Me leva, iaiá Que eu vou Olha que eu vou Um sonho verde rosa Sim, senhor Me leva, amor Me leva, amor Me leva, iaiá Que eu vou No sonho verde rosa Sim, senhor Vem comigo A porta dourada se abriu E o sambista surgiu Com seus passos lentos Com missão de frente lhe sorriu Defermissando o doce momento Viu ali na praça e a calçada A folha de broteada Ao sabor do pé E eu vou Ah, eu vou No gingado da mulata Eu vou cantando amor Ah, eu vou No gingado da mulata Eu vou cantando amor Vai! Oi, bate palma Bate surdo Bate coração Oi, gira o ala Gira o tempo Gira a vida Cavalo a lado Traz a ponte Do meu pavilhão O que aconteceu, hein? Olha, eu sou morro Na avenida Oi, bate palma Bate surdo No bate coração Hoje Gira o ala Gira o tempo Gira o tempo Tchau 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 Tchau